Fala Félio, Tio Guedes, aquele vídeo dica rápido, é o seguinte, estou vendo com certa frequência isso no meu e-mail, principalmente quem tem tendinite, tem dor no punho e dependendo de como você se posiciona na motocicleta, isso agrava mais ainda, até mesmo o que eu vou te mostrar hoje que é a regulagem dos manetes, você tem que adequar para você para não ter tanta dor aqui no seu punho, o que acontece, essa dica é válida para uma Speed, para uma Trail, para uma Naked, por que? Porque eu quero que você foque em não deixar ângulos nas suas articulações, nas suas juntas, vamos supor, se você deixou o braço reto, é muito melhor do que você deixar ele assim, porque assim você já está fadigando aqui, então por exemplo, eu vejo a galera pilotando a Speed, ou mesmo se você estiver com uma Naked aqui e tal, em vez de estar assim, linha reta, ângulo reto, está assim, ou então aqui, em vez de estar um pouco mais abaixado, mais aqui, você está assim, então isso aqui já acaba fadigando, sem você perceber, já fica com dor, você está sobrecarregando aqui em cima, então você tem que evitar ficar com esse punho assim, você tem que ficar com ele assim, reto, aí o que acontece, dependendo de como você deixa seu manete, também, porque aí para você acessar ele, por exemplo, você está acelerando aqui, certo, aí você vai acessar um manete, se ele estiver muito para cima aqui, por exemplo, tem cara que deixa ele aqui, não vai chegar mais, ó, eu tenho que fazer um ângulo aqui, ó, então quer dizer, eu estou com ângulo aqui, ângulo aqui para apertar, certo, aí por exemplo, eu vou, estou num track day, por exemplo, ou mesmo numa estrada de cego, eu aperto muito isso aqui, pô, já aconteceu de corrida minha que eu deixava ele alto aqui, fadigar isso tudo, você não conseguir, meu, fechar a mão, você não pega um talher na mesa, isso aqui fica tudo dolorido, o antebrato, então você tem que regular uma posição que fique reto aqui e reto aqui, ó, numa outra posição a câmera, para você entender o que eu estou falando, ó, se você já fica assim, ó, está vendo o ângulo ali, ó, então o correto é você estar aqui, ó, já tirei o ângulo, tá, por mais que você esteja acelerando, mas já tirei o ângulo, então o que você tem que fazer, tem que regular para quando você freinar ficar uniforme, então, deixa eu medir aqui, ó, beleza, então eu estou aqui, ó, já tirei o ângulo, ó, quando eu freio, ó, eu estou aqui, ó, eu vou durar muito mais, vai demorar muito mais para fadigar e se você tiver uma pilotagem normal, você não vai ter dor no seu pulso, não vai ter dor no antebraço e vai conseguir estar mais seguro em cima da motocicleta, tá, então, ó, esse seria o ângulo ideal para mim aqui, ó, tá, aí você tem que descobrir o seu, lembra de deixar sempre isso aqui tudo reto, sem ângulo. Isso, numa speed, numa naked, numa naked, numa naked, você tem que deixar de uma forma que quando você está andando, você está mandando mais assim, que você freie assim, não assim e nem assim, você freie assim, tá, porque o ângulo ideal é mais zero. Numa treio é a mesma coisa, que você acesse o manete assim, não assim e nem assim, porque tudo que você deixar em ângulo aqui vai fadigar e vai piorar, de repente, sua tendinite vai te dar dor no antebraço, então, regule os manetes da sua moto para que você fique confortável. No caso aqui da speed, então, vamos lá, eu estou aqui, certo, ó, isso aqui é o meu ângulo que eu estou acelerando, se eu não tivesse tão carenado, estou andando no pirulito racing, tal, carenei, ah, eu vou frenar, se você frenar aqui, ó, batata que vai começar a descansar, então, você posiciona o manete aqui, porque na hora que você vai frenar, você levanta um pouco o tronco, ó, e você está no ângulo reto. Libera o freio, ficou irado essa taça do ganho, ficou da hora. Então, se o manete estiver aqui, ó, eu estou trabalhando em uma linha reta, e aí eu não estou fadigando, não estou cansando. Outra coisa que você pode fazer também, para aliviar isso aqui, porque de repente do punho, o curso é muito longo, né, então você acelera tudo aqui e tal, você pode colocar um punho rápido, tá, tem que ter mais cuidado com o acelerador, mas diminui o curso aqui, então, quem tem dedo de lente também é bom procurar um punho rápido, porque aí você não faz todo esse ângulo aqui para acelerar, ele para na metade, então você cansa menos, você trabalha com ele aqui assim, ó, tá. É isso aí, filho, espero que tenha ajudado, não deixe o punho e o pulso com ângulo e regule seus manetes para que você fique sempre com tudo reto, tá, ó, sempre tudo reto, uma linha reta, uma linha reta, tudo reto. É isso aí, filho, tamo together, espero que tenha ajudado.